Oi gente, tudo bom? Bom, vamos ao que interessa, assunto do primeiro vídeo aqui do canal Como trabalhar em navios de cruzeiro O grande diferencial desse vídeo é que eu vou focar para o recrutamento para spas de cruzeiro O que eu tenho visto aqui no YouTube são pessoas falando de modo geral como trabalhar em navios Como garçom, como bartender, como animador Então esse vídeo vai focar basicamente no recrutamento para spa Ou seja, eu sou esteticista, embarquei como esteticista Tem algumas amigas esteticistas que embarcaram como maçoterapeuta Ou tem os cabeleireiros, tem as manicures, tem o personal trainer, o fitness Que é a pessoa responsável pela academia dentro do navio E tem também o gerente, o que eles chamam de manager Então recrutamento para spas de cruzeiro Ou seja, o que é importante vocês entenderem? Quando você vai trabalhar para o spa de um navio, você está sendo recrutado como um serviço terceirizado Não vai ser a Pulmantur, a Royal Caribbean, a Princess ou qualquer outra empresa de cruzeiro que vai te contratar Vai ser uma empresa terceirizada que contrata só para o spa Ou seja, não vai ser Infinity Brasil, não vai ser Rosa dos Ventos que vai te contratar como para as outras posições As duas grandes empresas que existem hoje no mercado para recrutamento de spa São Steiner, que foi a empresa pela qual eu embarquei E Canyon Ranch, que hoje é a grande concorrente da Steiner Neste vídeo, eu vou me limitar então a falar da empresa Steiner, que foi a empresa pela qual eu embarquei Tudo começou quando eu estava no meu primeiro semestre da faculdade Eu fui em um evento de estética e eu recebi esse folheto Então esse aqui é basicamente um folheto informativo da empresa Ou seja, falando, quer trabalhar com a gente? Você é o que? Esteticista, maçoterapeuta, envia o teu currículo? E eu guardei isso até eu me formar Quando eu decidi ir atrás da empresa, na época em que eu embarquei, eles ainda recrutavam aqui no Brasil O que eles exigiram? Primeiro, que eu tivesse formada na faculdade, ou seja, que eu tivesse diploma de esteticista em mãos Segundo, que eu tivesse um nível de inglês intermediário no mínimo Porque tudo dentro do navio é em inglês Por mais que o teu navio faça costa brasileira ou faça Europa E você lide com pessoas da Rússia, Itália, França ou sei lá de onde Dentro do navio, os exercícios de emergência, eles são todos feitos em inglês Ou seja, se o navio vai afundar, eles vão avisar em inglês Então é preciso você falar em inglês Sabendo que estes são os dois pré-requisitos para você embarcar A bordo de um spa de navio de cruzeiro O que você vai fazer? É dar entrada no processo seletivo Então, na época quando eles recrutavam aqui no Brasil, o que eles faziam? Eles agendavam uma entrevista pessoal Nessa entrevista pessoal, existiam três etapas de recrutamento Primeiro, uma entrevista oral Então eu precisava falar que eu sou Pamela Lopes, que eu sou esteticista Falar um pouco de mim em inglês E na frente de um, digamos que pequeno público Já era aí um teste, né, de vamos ver como é que você consegue lidar com o público Daí, segundo passo, prova teórica também em inglês Então eles vão perguntar várias coisas específicas de estética O que é corrente galvânica, o que é corrente farádica Classificação de pele, análise, acne, como lidar com isso, como tratar Tudo em inglês E isso a gente não costuma aprender em escolas de inglês Quem é que vai aprender a falar assim, olha, pele lipídica, pele eudérmica em inglês Não Então você precisa fazer o que? Focar em inglês técnico Que foi aí o que me pegou um pouco, mas isso eu conto mais pra frente E terceiro, uma prova prática Então eles colocam uma maca, uma pessoa que vai simular que é um cliente teu E você vai ter de fazer uma anamnese em inglês Então você vai ter que analisar aquela pele, falar daquele rosto, daquela cliente Do que você recomenda de tratamento e de home care E também vai ter de fazer uma prática de massagem Ou uma prática corporal qualquer Falando em inglês com a cliente Então, após passar nessas três etapas Você vai fazer o que? Dar entrada em todo o processo de preparo pra você embarcar no navio Certo, então uma vez que você fez todas as provas Passou em tudo, o recrutador ali te disse Parabéns, bora embarcar O que você vai receber? Um informativo da empresa Então esse daqui é um informativo da Steiner Não vai nem adiantar eu folhear aqui pra vocês Porque é tudo bem pequenininho Está em inglês Mas esse livro ele fala basicamente De código de conduta Como é que funciona a empresa O que eles acham certo e errado Missão, sabe aquela coisa toda? História, enfim Então isso aqui que fala da empresa E isso aqui que é um cartão Que você tem de andar com ele pro resto da vida Enquanto na embarcada em navio de cruzeiro Que é o resumo disso daqui Por quê? Porque eles frisam muito A importância do que é certo Do que é não E você precisa saber isso de cor e salteado Além de receber isso daqui Você recebe uma pasta gigante Que olha, pra vocês terem noção do que foi a minha Muita coisa, né? Então, vocês vão receber uma pasta Com tudo o que vocês precisam Da entrada de documentação E tudo o que vocês precisam estudar Então o que é requisito mínimo Básico pra você trabalhar num navio? Primeiro, um passaporte Segundo, você precisa ter visto específico Pra ser tripulante Que é o C1D Que daí você só vai dar entrada Quando você já tem algum vínculo com uma empresa Terceiro, exames médicos Você precisa estar 100% Sem nenhum tratamento médico atual Pra embarcar Tudo isso daqui, olha Foi uma super bateria de exames que eu fiz Isso daqui eu não fiz nem no Brasil Fiz em Londres Quando eu embarquei Vocês têm a opção de fazer aqui Ou de fazer lá fora Eu no meu primeiro embarque Preferi fazer lá fora Já na empresa que a companhia me recomenda Pra não ter nenhum pepino Pra não chegar lá na hora E olha, esse exame não tá certo Isso e... Então pra me evitar estresse Eu preferi fazer com eles Mesmo que fosse mais caro Além disso Você precisa de um curso de sobrevivência Ou seja Lembra que eu falei que o navio Infelizmente ele pode, né? Pois é Você precisa saber como lidar Numa situação dessa Então o curso de sobrevivência Existem várias empresas que fazem Eu fui lá pro Rio de Janeiro Aproveitei e tirei uma mini férias E fiz daí a retirada do STCW Com a empresa Que eu nem lembro o nome Cadê? RioChip E esses são os pré-requisitos básicos De documentação Então passaporte com visto Os exames médicos todos E o curso de sobrevivência A partir disso Com aquela documentação absurda Que eles te dão O que você vai fazer? Começar a estudar E aquela limpeza de pele Que você aprendeu na tua faculdade Aquele curso de massagem Não, você não vai usar nada disso Pro navio Você vai usar dentro do navio As técnicas que eles te ensinam Então você vai pra um treinamento em Londres E olha Sinta-se lisonjeado de fazer esse treinamento Porque é incrível Primeiro que parece uma academia militar, né? Os professores eles são super rígidos Desde a tua postura Movimentação de mãos Como pegar um algodão Ou como posicionar a mão no rosto de uma cliente É tudo padronizado E o treinamento ele é incrível São técnicas maravilhosas Os produtos vocês vão ficar assim Boca e abertos Porque são incríveis E daí você vai fazer esse treinamento em Londres E a partir desse treinamento em Londres É que a aventura começa Aliás A aventura não vai começar Quando você acabar o treinamento Vai ser durante o treinamento Porque vai ser nesse treinamento Que as provas de fogo Elas vão começar a surgir Primeiro é o idioma Segundo são as professoras Que são super rígidas Totalmente diferentes Daquelas da faculdade E depois Você tá fora da tua casa Se você vai no inverno Você vai congelar de frio em Londres E O estresse A ansiedade É uma loucura Quando você tá lá no teu treinamento Você vai ser analisado o tempo todo Então vai ser durante essa análise Que eles vão identificar o teu perfil Nossa, ela é tão simpática Tão fofa Não, ela é mais séria Mais elegante De acordo com a tua personalidade Eles vão me identificar Em que navio você cabe Não, vou mandar ela pra Disney Não, o inglês dela tá mais ou menos Vou mandar pra um que faça Costa Brasileira Ou Ela é brasileira Fala português Vou mandar um pra Costa Brasileira Justamente porque Pessoas de outros países Dificilmente falam português Então Esse é o momento Que eles identificam o teu perfil E quando eles têm Quando você já fez todos Os cursos que eles gostariam Que vocês fizessem E eles te identificam o perfil Eles vão te entregar essa pasta Que é o teu momento de glória Dentro da academia Aqui Deixa eu ver se eles especificam Não Mas eles chamam esse documento De details Ou seja É uma pasta Em que aqui dentro Você vai receber todos os detalhes De embarque Então você vai receber Pra que navio você vai Que dia você vai embarcar Que hora Com quem Onde E dentro daqui Dessa pastinha Vem uma passagem aérea Porque você tá em Londres Mas pode embarcar no Brasil Na Austrália No Alasca Sei lá onde E Os detalhes todos De como você vai ter de fazer Pra se virar Pra embarcar Então Quando você recebe essa pasta Os details Aí sim É que você sente Aquele friozinho na barriga Porque você vai sair do conforto De Londres Porque eles te disponibilizam Um lugar pra ficar Tem o treinamento Em que você já tá certa pra ir Tá tudo ali Certinho né Digamos que você Começou a se acostumar Com aquela coisa E pá Uma mudança Então Aí sim começa a aventura Recebimento de details E finalmente O teu embarque Pra curiosidade de vocês Tanto pro treinamento em Londres Quanto pro navio Óbvio que eu tinha um uniforme Então olha Pro treinamento em Londres Era este Branquinho E pra Embarcar este aqui Mesmo corte Mesmo desenho De roupa Só que preto E com esta calça Gente Eu quis morrer Quando eu vi essa calça Porque ela é larga Ela é cintura alta Ela é pula brejo E eu não sei Ela é esquisita Eu vou mostrar pra vocês Uma foto Fica melhor né Não dá nem pra explicar O que é este pedaço de pano Então pra curiosidade Eu vou deixar aí depois Uma foto Do uniforme de treinamento Em Londres E do uniforme de embarque Que este foi o do meu navio Que era pra pôr um mantur Mas cada navio Tem o teu Uniforme específico E isto é o básico Do que você precisa saber Para trabalhar dentro de um navio Como esteticista Ou qualquer outra área Dentro de SPA Ou seja Pré-requisitos Passo a passo básico Preparação Provas Treinamento em Londres E daí embarque Só que isso Na época em que eu embarquei Porque agora A Steiner Essa empresa Pelo qual eu embarquei Ela não recruta mais aqui no Brasil Então a pergunta mais frequente Que eu recebo Pamela e agora Como é que eu faço Já que a gente não tem recrutamento Aqui no Brasil Você tem duas opções Ou Você vai entrar em contato Com a empresa Pelo site E vai solicitar Uma entrevista E daí pode ser o que? Na Argentina Só que você tem que fazer o que? Viajar até a Argentina Isso te implica Gasto E você ainda assim Não sabe se você vai ou não passar Então é um tiro no escuro Ou Caso você conheça alguém Que tenha um contato Dentro da empresa E te pergunte Sobre a possibilidade De uma entrevista Via Skype O que é possível Mas assim É bastante difícil Então Infelizmente Hoje está bastante dificultada O embarque de brasileiros E vocês sabem por quê? Porque brasileiro Desiste Então trabalhar em navios de cruzeiro Não é fácil Ou você vai amar Que nem eu amei Ou você vai odiar E vai cancelar Quebrar contrato E desembarcar E isso é o que? Prejuízo para a empresa A empresa te disponibilizou Um super curso em Londres Que é uma fortuna Vocês não tem noção Do quão caro é Com estadia Com alimentação E daí você embarca Poxa, legal Conheci a Itália França Espanha Estou aqui dois, três meses Não sei se é isso que eu quero Cancela e volto para casa Poxa, legal, né? Você tem um curso No teu currículo Conheceu alguns lugares E a empresa Que bancou tudo isso Então o brasileiro Como ele desistia muito Complicou a vida De quem quer embarcar agora Que não tem mais Esse recrutamento Aqui no Brasil Então, é possível Só estar um pouco Mais dificultado Mas se você quer mesmo embarcar Você vai conseguir Ou você vai arrumar Uma forma de ir Para alguma cidade Ou país Em que eles fazem Um recrutamento Ou você vai buscar Uma outra alternativa De empresa Porque como eu comentei Tem hoje a grande concorrente Da Steiner A Canyon Ranch Em que eu conheço Vários amigos Que estão embarcados E eu também planejo Embarcar por eles Muito em breve Então, é possível sim Você só vai ter De se esforçar um pouquinho mais Não vai ter uma pessoa Que vai cair na tua vida Num congresso de estética E te entregar Aquele folhetozinho Que eu recebi Há anos atrás Bom, este vídeo Consiste em informações básicas E foco na Steiner Mas para o meu próximo Eu vou falar um pouquinho mais Sobre a Canyon Ranch E eu vou começar A especificar os tópicos Que eu aqui comentei Então, se tiver sugestão de vídeo Comenta aqui embaixo Curta o vídeo Caso você tenha gostado E tenha considerado Informativo e válido Para você que quer começar A trabalhar em navios de cruzeiro Ou em spas De navios de cruzeiro E o meu muito obrigado Por assistir o meu vídeo E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo